A fabricante de equipamentos de telecomunicações Alcatel Lucent vai cortar 10 mil postos de trabalho no mundo inteiro. De acordo com a companhia, o objetivo é reduzir os custos fixos em até 15%. A empresa informou que na Europa, Oriente Médio e África vão ser eliminados 4.100 empregos até 2015. Na região Ásia-Pacífico vão ser extintas 3.800 vagas e outras 2.100 na América do Sul e do Norte. O grupo emprega atualmente 72 mil funcionários em todo o mundo. A companhia, que compete com rivais como a Ericsson, registrou cinco trimestres consecutivos de prejuízo líquido. No ano passado, a empresa teve prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de euros, o maior desde 2008. Entre os motivos pelo desempenho negativo, estão a baixa contábil em sua unidade móvel e os custos de reestruturação de um plano anterior, que previa a demissão de 5 mil trabalhadores. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.